O que eu preciso também falar é que a luta livre, ela não tava tanto na zona sul, tava mais pro subúrbio, tava um pouquinho mais pro lado do Flamengo, tinha uma galera do Tijuca, né, era muito forte, enfim, tinha alguns bairros muito fortes e, enfim, o jiu-jitsu até era uma coisa um pouquinho mais elitizada, né? Eu vou te falar o seguinte pra você, nós nos limitamos, né, assim, né, nós crescemos muito, né, crescemos assim, assustadoramente, né, mas nós éramos o Boqueirão ali, Santa Luzia, né, nós estamos no Boqueirão, estamos em Santa Luzia, né, uma parte do João Ricardo da Budocan, né, uma parte pequena, não tão grande da Tijuca, né, e a gente ali, a gente no Flamengo, no Catete, ali, nós mandávamos ali, né, aquela região ali, era a gente, era a gente, era a gente, era a gente, dominada pela gente, pela gente, né, mas era isso aí só, e o jiu-jitsu tinha tudo que é lugar, né, mesmo, era uma coisa assim de assustador, né, cara, sendo que é o seguinte, né, nós éramos muito unidos, nós éramos muito unidos, né, tem situações nossas que foram muito interessantes, né, que a gente, pôs todo mundo junto, e sempre junto, e... tava uma pariu pro RBR, né, coisa de louco, né, meu pai até falava comigo na época, meu pai, eu disse, porra, cara, eu não entendo você, cara, tu tem um bom emprego, pô, tu trabalha aqui, pô, tu mora aqui na Zona Sul, de frente pra praia, meu irmão, pô, e você, tá arrumando confusão toda hora, eu vou fazer um alerta em você. Tem algum problema na cabeça aí, pô. Na cabeça, porra, você, como é que, porra, é essa, pai, tu não entende, pai, é diferente do sei o que, era aquele, aquela, aquela, treinarina, aquela, entendeu, de fincar, nós queríamos fincar a bandeira, e mostrar que nós existimos, né, cara, isso foi importante, né. É, e no teu caso, o que eu acho mais impressionante foi sua valentia, sempre, até hoje, né, eu vi você falando, a gente tava aqui conversando aqui antes, a sua valentia foi impressionante, né, e vou até ler aqui, a gente tava lendo aqui, tentando achar que o trecho aqui no livro do, 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 do Hickson, né, e fala, quando ela se ofereceu pra fazer uma lista de forma que eu pudesse lutar com todo mundo num dia só, falei que eu não era loteria, enfim, isso é o Hickson falando, né, a situação foi saindo de controle, conforme os temperamentos pioravam, e disse a eles que entrassem em contato quando estivessem pronto pra lutar. Estávamos quase saindo quando Hugo Duarte, desconhecido na época, e que estava atrás do Ruas, disse, pode me colocar como primeiro. Então, porra, isso você até falou, deixa eu explicar essa situação, né, essa foi a situação que eles foram lá na academia e que você entendeu que isso aí, porra, era um afronto, né, mesmo, é que os caras entram aqui na academia, né, poderosos, e a princípio, aquela luta ali tava pra acontecer com o Marcos Ruas, né. É, é verdade, ia acontecer ali, eu não sabia de nada que tava acontecendo, né, e o rapaz foi lá pra, o Carlinho Bruno Sila marcou, né, marcou lá com, com essa reunião, né, e foi uma galera nossa, né, foi uma galera nossa lá, e o Ricos chegou na academia lá, a gente ficou mais à parte, o Carlinho vai falar só, vai falar eu, vai falar o João Ricardo, vai falar o Ruas, vai falar, e eu fiquei à parte, Denilson, né, eu fiquei à parte, fiquei à parte, olhando, não sei o quê, e o cara mandou aquelas fuleiras todas, né, pra mim, na época, né, cara, isso pra mim foi um afronto, um afronto assim, meu irmão, como é que o cara vai na tua casa, porra, o cara deita na tua cama, porra, pega a tua mulher, e sai, depois eu vou voltar aqui pra pegar de novo, porra, meu irmão, isso pra mim foi uma coisa assim, e eu falei, meu irmão, olha, pode me botar na lista agora, eu vou fazer, eu faço, se tu quiser, e falei, né, falei, então, tanto que teve, né, ele foi me procurar na praia, né, foi uma maneira que ele me procurou na praia, assim, até de surpresa, né, na época, entendeu, mas aconteceu o que aconteceu, né. Como é que rolou esse episódio, ele sabia que você tava ali na praia, e porra, e... É, eu não sabia, eu não sei, eu... Já tava rolando esse atrito, né. Não, já tava rolando esse atrito, a gente tava o quê, a gente, antigamente, nós íamos sempre na praia do PP, né, era PP, né, é PP, é, e a gente tava na escolta, né, cara, tava na escolta já, nós chegamos, nós treinamos na Lamezón, nós tamo treinamos na Lamezón, treinamos pela manhã, e chegou meio-dia, meio-dia e pouco, nós chegamos ali, eles, o tempo tava até nublado. Você sabia que podia, você tava um pouco no território, você tava um pouco no território ali. Não, mas nós sempre tivemos ali, não tinha problema nenhum, pelo contrário, eu sempre, ó, esse negócio de território pra mim nunca existiu, tá, eu sempre fui em todos os lugares normais, entendeu, eu acho o seguinte, eu acho que, é, o vento que sobra pra cá, sobra lá, entendeu, eu acho o seguinte, eu acho que, se o cara fizer uma situação contigo, de covardia, ou de maldade, fizer uma coisa, entendeu, que não te agradar, você tem o direito de você fazer a mesma coisa com a pessoa, entendeu, então, eles fizeram essa situação comigo, né, lá na praia, né, fizeram, e não pensaram que nós fôssemos lá. Você tava, você tava com quantos ali, né, quantos que eu digo assim, você tava, você tava com mais de alguém ali, tava sozinho, só assim. Não, eu tava com umas quatro pessoas, quatro, cinco pessoas. Quero lutadores também. É, lutadores também. Saiu até uma pancada na praia, na areia, assim, foi um tumultozinho, entendeu, eu tive uma situação que eu tava, caí assim, jogaram, é, numa posição até privilegiada, jogaram areia em cima, independente do que aconteceu, aconteceu, entendeu, aconteceu, foi aquilo ali que aconteceu, não tenho nada que falar, entendeu, pelo contrário, mas, é, foi uma coisa escrota, aquilo, eu fiquei meio revoltado, fui na água, dei um mergulho, falei, ó, meu irmão, vai ter forra, vai ter forra, vai ter forra, meu irmão, e não pensou que eu fosse, né. E você, e aí você foi lá na academia dele. É, aí nós reunimos também, uma tropinha, fomos lá, né, chegamos lá, ele não estava, o senhor Hélio tava lá em cima. Uma tropinha não, tinha uma galera. Uma galera, uma galera. O Valide mesmo descreve isso, você falou, né, o Valide descreve isso, falou, porra, irmão, a gente ia... É, nós fomos, nós fomos, nós fomos, mas veja bem, cara, tem uma grande importância nisso, cara. A liderança nossa, né, nós tínhamos, eu tinha uma liderança diferente, tá, você apanhe na vida, né, cara, você apanhe na vida, porque nós combinamos da hora de nos encontrarmos, né, e eu marquei com meus garotos, meus garotos que foram ali, meus garotos foram, né, eu marquei meus garotos todos, né, meus garotos foram, né. Eu marquei tal hora, a gente se encontrando no boqueirão do passeio, e a nossa liderança no dia não foi, cara, tu acredita, cara? Não foi, tava sabendo, mas não foi. Não, o nosso líder, né, o nosso líder, eles não foram, eu tive que ir sozinho, cara. Então, mas moleque, olha a cabeça, mesmo assim você foi. Olha a cabeça, né, olha a minha cabeça, olha a minha, e reuni, antes todo mundo, falei só, não vai haver nenhuma covardia, eu falei isso antes, não pode haver nada, 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 e coloquei uns quatro, cinco, que estavam na situação, né, pra monitorar, né, a galera, pra não ter nenhum, juntar ninguém, né, é uma coisa de homem, né. Sim. Entendeu, foi isso que aconteceu, eu subi lá, o seu velho ficou espantado, né, cara, eu falei, por que isso que aconteceu, não sei o que, vai, vai, eu falei assim, ah, vim pra sair na porrada com o seu filho. Eu falei, meu Deus, mas que coisa mesmo, tu vim pra sair na porrada com o seu filho? Eu falei assim, ele não tá, não, não tá, então liga pra ele, liga pra ele, enquanto eu não chegar na academia, vocês não vão sair da academia, a academia tá sentiada, tá cercada, ninguém vai sair da academia, enquanto ele não chegar, pensei na porrada, foi isso que eu falei com ele, entendeu? E foi muito... E você fala do Hélio, como ele, porra, é também... Não, o Hélio foi do caralho, o Hélio é uma frieza do caralho, a vida, né, cara, são experiências, né, e amadurecimento, né, cara, eu vi o Hélio ali como do caralho, cara, é uma coisa assim... Grande mestre, né? Grande mestre, pô, falou, pô, foi... Meu irmão, pode deixar, que ele vai vir, não sei o quê, aí ligava pra ele, não conseguia falar, meu irmão, ele veio, depois de uns 40 minutos, 50 minutos, ele veio, né, ouviu aquela situação que eu falei contigo na escala, que eu não quero citar, né, mas... Entendeu mais? Meu irmão, agora eu falo pra você o seguinte, sabe, André? É, uma coisa que eu sempre soube isso, né, cara, é como eu falo pra você, né, cara, tem o tapete vermelho, né, eu fiz várias lutas lá fora, você entra no ringue, né, cara, você desce no Japão, desce no elevador, aí foi passando pelo ringue, assim, tem aquele tapete vermelho e tá teu oponente lá esperando você no octagonal, né, octagonal, né? Aí eu falo sempre isso, cara, tem que ter peito, né, cara, tem que ter peito, e eu tive pra caralho, pra caralho, e eu tive, e nessa situação também lá no, lá no, na escola lá de jiu-jitsu, lá do, pra um lugar ali, é Padre Cibirinho, é Padre Antônio Vieira, no Padre Antônio Vieira, eu vi que super homem é só na repichinha, né, cara, todo mundo treme, cara, todo mundo treme, todo mundo treme. É, ele te escreve no, até no livro aqui, quando ele falou o episódio, cara, realmente era gente pra caralho assustador, né? Assustador, assustador, assustador. Porra, gangue, nego armado, o caralho. Não, não tinha ninguém armado, não tinha ninguém armado. Não tinha, né? Não tinha, tinha, quem tava armado só eram policiais, amigos meus, pra não ter nenhuma cocodilagem, entendeu? Não tinha cocodilagem. Irmão, quem muito, quem colocou, deixa eu falar pra você, André, eu não gosto de sujeito homem, eu gosto de homem mesmo. Meu irmão, é, não houve um incidente, pelo contrário, não aconteceu nada de juntar, de... Impressionante, como é que, porra, consegue, numa situação quase incontrolável, muito perto da merda, conseguir não acontecer nada. Não acontecer, é um negócio de homem, cara, é um negócio de homem, um negócio de guerreiro, de gladiador, quer dizer, foi uma coisa de homem, um negócio de, entendeu? Eu privo muito por isso, nunca fizemos, eu fiz, o Hugo Duarte, fiz uma covardia com ninguém, tá? Eu privo por isso, entendeu? Eu acho que você, pra ser um lutador, é uma das coisas que você tem que trazer de berço, é isso. É a honra, o caráter, a humildade, e a covardia não pode existir, entendeu? Isso que é importante.